Bom dia, Mervelos! Tá um frio, gente! Vocês não têm noção, finalmente o inverno chegou por aqui, né? Porque na Europa já tava há muito tempo. Tá com frio, Betinho? Betinho falou que não vai nem abrir a boca hoje. Com medo de entrar um frio, não. Olha, tá chovendo, tá um frio, tá danado e o mundo tá fervendo. E o mundo tá fervendo. Pimba aí, pimba aí que eu já vou começar, gente. O número até agora dá conta de mais ou menos 12 mil vítimas fatais na Turquia. Não, da cara da Madonna já vamos falar, peraí. 12 mil vítimas até agora, gente. Ainda estão ali no trabalho, nos escombros. E agora, durante esse trabalho de recuperação, o que nós vimos foram tantas imagens fortes, né? Principalmente crianças. Aquela menina, né? Segurando a mão, protegendo assim com o braço, a cabeça do irmãozinho, né? Aquele menino que sobreviveu e sorrindo. Ai, gente. Meu Deus, sabe? A gente tem que ver porque o que acontece é que essas coisas, essas catástrofes naturais, né? Elas vêm assim do nada, de repente, e fica um sentimento de quê? De vamos agradecer a vida, porque a gente não sabe, infelizmente, o que pode estar a caminho por aí, né? Infelizmente, não. Vocês viram lá no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro também tá com uma grande enchente. Inclusive, o prefeito, o pai, disse que aconselhava hoje de manhã ninguém nem sair. Olha isso, gente. É enchente, terremoto, vendaval, furacão, guerra, pandemia. A Betinha falou, e fora o ser humano que tá da pior qualidade, né? Pois é. Bom, a turista brasileira foi violentada. Ela tava, ela e a irmã, conheceram em Paris aí, não sei quem, né? Dois foram passear no Jardim da Torre Eiffel. Da Torre Eiffel. Torre Eiffel. Falo Eiffel em português, que é Torre Eiffel. Você já imaginou, Betinha? A Betinha falou, meu Deus, em pleno jardim, de um dos monumentos mais vigiados, gente. Entendeu? A surpresa é porque a Lia Torre Eiffel é super vigiada. Tem polícia pra todo lado. Olha a loucura, tá? Saíram, conheceram, saíram, cada uma foi pra um lado, foram passear. Ela foi passear ali no Jardim, aconteceu isso. Absurdo, absurdo. Mais absurdo, eu vou falar pra você, da Madonna eu já vou falar, peraí. Mais absurdo é o seguinte, a Espanha travou um workshop que iria acontecer, onde tinha dicas de masturbation pra criança entre 3 e 6 anos. Não, Betinha, não tô louca. Quem tá louca é quem fez um negócio desse. Gente, de 3 e 6 anos, onde é que a gente vai parar? Mas o que essas pessoas têm na cabeça? Desde quando isso é conteúdo pra criança entre 3 e 6 anos? A Espanha travou. Graças a Deus que a Espanha travou. Agora, o que ninguém travou é o seguinte. E essa história, que não tô vendo muito na imprensa não, mas me mandaram, uma seguidora me mandou, muito obrigada, aliás, dessa escola, dessas duas professoras, que agrediram um menino autista em Lisboa, lá na Casa Pia, duas vezes em dois meses, um menino de 7 anos, autista, mãe brasileira. E essa história, minha gente, como é que pode? Então, se a escola aceita as crianças que precisam, não é, de um ensino especial, como é que não põe pessoas capacitadas pra isso? E mesmo que fosse, não fosse, onde a civil bater no aluno? Agredir o aluno? Onde a civil? Essas professoras, elas estão presas? Estão presas, Betinha? O que que tá acontecendo com elas? Em Lisboa, gente? Vocês acham um negócio desse possível? Como é que uma professora, que se diz professora, que é capaz de ter uma atitude dessa contra uma criança, independente da condição, mas principalmente numa condição especial? Mas principalmente numa condição especial. Professora? Professoras! Precisamos rever isso, viu, Estado português? Polêmicas, como em qualquer lugar do mundo que isso aconteça, claro. Isso não é, infelizmente, um privilégio de Portugal, mas aconteceu em Portugal, e não é prêmicas. Vamos começar com a polêmica da Madonna. A Madonna apareceu, fez aquela foto, todo mundo achou que ela tava super diferente, aí começou o tititi, tiatotó, tititi, tiatotó, o que que a Madonna fez, o que a Madonna deixou de fazer. Ela disse, ela respondeu o seguinte, olha, foi uma foto tirada de longe, e por isso pareceu que eu tava deformada. Olha, não é só isso, né? Tá na cara que ela tem algum preenchimento, etc, etc. Mas, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, que não importa. A Madonna tem um papel, ela tem um lugar de destaque na história da música pop, que é dela, que é único, que é fantástico, que é digno de toda honra. Parem de se preocupar com a aparência das pessoas. Mesmo que você achar isso ou aquilo, guarde pra você e respeita o que a pessoa representa. Ela tem 64 anos, tá certo? Ela faz o que ela quiser da vida dela. A Madonna sempre foi uma pessoa super livre, entendeu? Por que ninguém fala do talento dela, da história dela? Vai falar o quê? Do preenchimento, da cara, do não sei o quê? É muito triste. Imagina se você escreve uma história e, de repente, a sua história fica reduzida a comentários sobre a tua aparência. Pensa nisso. Sinto muito pela Madonna e pelo tamanho da cabeça das pessoas ultimamente, que as pessoas se fixam em coisas que não têm absolutamente nenhuma importância e mais deveriam, sim, receber respeito. E as pessoas não sabem mais o que é isso. Agora, uma outra coisa. Felipe Neto e a Anitta. Aí parece que rolou um bafão ontem por conta de uma coisa. O Felipe Neto, ele disse que... Que eu não vi o podcast dele. Ele disse que comentou que achou... Que achou que a Anitta deveria ter se referido aos ataques que a vencedora do Grammy na categoria que ela estava indicada, a Samanta, recebeu. E que a Anitta se referiu a uma série de coisas e não se referiu a esses ataques. Foi isso que ele disse. Mas que ele elogiou a Anitta, a performance dela, o percurso dela. Mas parece que as pessoas se pegaram nisso, né? Felipe Neto critica a Anitta. E aí, gente, já virou um disque-me-disque-tarará. A Betia falou, sabe o quê? Que é que o povo só procura o negativo. Só procura o motivo pra encrenca. Só vê um trecho. E pega esse trecho e transforma na manchete. Não vê o contexto total. Ele, claro, que ele se referiu que ele achou estranho que ela não tenha servido aos ataques. E que ele acha que ela sabia dos ataques. Olha, eu não sei se sabia, eu não sei se não sabia. A única coisa que eu sei com certeza é, gente, vamos parar de criar mais ambiente negativo nas redes. A coisa já tá tão pesada, o mundo em si já tá tão pesado pra ficar criando animosidade, intriga. É, sabe? Entre as pessoas, não é? Primeiro vai lá, vê direito o que ele falou. E se tiver alguém que tem que reagir com relação a isso, chama-se Anitta, a pessoa em questão. Sabe? E não os fomentadores. Os sites, as páginas. Felipe Neto que pega uma aspa e pá! Como se o Felipe, a Betinha falou, como se o Felipe Neto já não soubesse que é assim mesmo, que a coisa acontece, né? Preguiça disso. Por falar em preguiça, parece que o BBB não tá indo, né? Não tá rolando esse ano. Olha, gente, até o ano passado, com aquela chatice toda, lembra que tinha aquela chatice? Que teve desistência, não sei o quê? Parece que foi mais do que esse. A Betinha falou, será que o BBB só tava funcionando por causa da pandemia? Será? Será? Cês acham? Eu não sei, eu só sei que, olha, nem as páginas, né, ditas de fofoca que adoram, papapá, papapá, e botar prints e não sei o quê, nem a gente não tá comentando. O que falaram daquela cotovelada? Não, cotovelada não, foi assim, né? Que a J.Low fez no Ben Affleck. Lembra? Aí todo mundo fez leitura labial, gente, foi tão engraçado. Teve uns memes que foram tão engraçados, eu ri tanto. Cês iam, que, 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 que. Mas, na verdade, disse que ela tava dizendo o seguinte, mostra um pouco de animação. E ele falou, é, talvez. Ou seja, todo mundo sabe que, a Betinha falou, ninguém é perfeito, né? Que o bem é lindo, maravilhoso, mas o bem não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Então, ele devia estar ali, tipo, no mó tédio, e a Jennifer tentando segurar as aparências. Mas, se já tá assim, hum, o que que cês acham? A Betinha falou, ai, não gostou dessa forma que ela fez assim, com a mão, porque já mostra assim, tipo, oi, né? Hum, hum, hum. Hum, por falar nisso, gente, dizem que ontem a gente ficou aqui falando do, hum, do da Gisele lá, com o Tom Brad, com a, com os cuecones, mas os cuecones é porque a nova linha das cuecones dele. A Betinha falou, ai, não mudei nada o que ela falou. Porque, mesmo sendo a linha de cuecones dele, ele não tá, assim, pra ficar mostrando os cuecones por aí. Cê acha, Betinha? Cê acha, Betinha?